Eu vou clicar, 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 até acabar elas, e depois eu vou lá na... aqui nessa parte dos heróis e olha o que eu faço. Então, boa sorte pra nós. Primeiro, vai estacar. Olha só que top é essa! Eu tenho o bonitinho do outro lado. Bonitinho aqui, bonitinho louco. Salvando. Cato, cê do bonitinho aqui. Tá com sorte. Todo repetido. Azul. Tudo quando vem moeda em cima da cabeça é porque são coisas repetidas, tá? Ao invés de cê ganhar o ícone, tu ganha nada, imagina-lhe. Uma épica. Caruxa! Alivação do Tio Genji. Já peguei palma do tiro de novo. Rode-rode, pose de vitória. Ainda conseguiu pegar uma veidária. O que vem... O que vem... e uma animação roxa ai dinheiro para destacar com a nossa coleção mais uma épica mais dinheiro 150 repetido repetido e aqui a silva da estrela vocês vão fazer um vídeo disso aqui e colocar lá no youtube pra ficar fácil de acompanhar pra quem perdeu olha um pouco de coisa sim jogou azul vai variar já ta repetido de novo essa porra ai porcaria 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 14 caixas ainda e ai sim nosso amigo Junkrat bem lendado espantálico então quando eu abri 150 caixas veio bastante coisa boa dobro 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 repetido repetido isso ai dobro azul tem um tem um desse aqui que é o contrário que é a zadia neutral da mesa bom que a gente não na lavoura só to conseguindo lambretta nessa cor dobro épico dobro épico dobro épica animação No caso esse daqui é um em último, no meio do jogo ele come o potinho dele de manteiga de mel repetido Então quando é repetido, ao invés de valer 250, ele vale 50 Dinheirinho pra nós, repetido de novo, alma do Reaper Double Blue, cadê a porra do Double Epic? Eu não vou conseguir Tracer repetida Essa aqui é pose de vitória Duplicada de novo E rinoceronte Vou colocar essa aqui Olha lá titia Sete caixas Mais uma lendária E é gold A gente só consegue gold nesse negócio, meu Deus do céu Repetida a tia Mercy É visual Aqui então de gold Dá um tempo Não tem como dar tempo não mano, só vai Azul Repetido de novo Grilhoso Hahahaha Ai cara de jantete é foda, só 5 caixas Tá tendo cheiro no meio do card do outro Aqui a D.Va, ícone dela Logo 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 a gente consegue Jogar as partidas ranked Double Azul de novo A gente ta com muita sorte Que Deus do céu Tem como já Tem que jogar mais repetido Agora é doidona Spray 3 são repetidas Caralho, to fudido 3 caixas 7,920 Vamos jogar 8 caixas Oh my god Mais dinheiro Caixa azul Aqui o comido da Mercy Não to louca Eu também Duas caixas. E... Spray do Genji. Repetido. Simetra, ícone. E agora a última caixa. E aí, o que vocês acham que é bem legal nessa nhata? É, mano, tem a tabela também que eu esqueci de falar pra vocês. A gente vai marcar o nosso jogo na Liga Brasileira de Overwatch. A gente vai jogar, acho que contra o Summonet. Essa semana agora? Talvez hoje, se o time concordar, se todo mundo estiver em casa, a gente consegue jogar um Revelations League. Acho que é o Revelations League. Acho que é. Por causa que todo mundo está passeando aqui com seus namorados e tal. Eu só vou pegar minha esposa só às oito horas da noite, carinho. Então vamos. Sorte pra nós. Fica certinho aquizinho. Ih, de novo. Repetido. 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 Então, né? Deu ruim. Deixa pra meio esquivinhas, né? Vamos lá ver o que a gente consegue de novo aqui. Repetido. Esse daqui é o bonitinho do Reaper. Você consegue na conquista. O mesmo visual dele que eu tenho. Tem o reis Black Watch. Antes da guerra do Overwatch que ele apareça. Fica da Bepest. Emotion dele. Mas não tem emotion dele ainda. Isso aqui aparece o Brasil durante o jogo. Passa algum amiguinho no meio do jogo. Esse aqui é o mais da hora dele. Palmas lentas. Pose de vitória nós temos as três do Reaper, tá? Apresentação dele. A gente tem 12. Mais. Beleza. Mais. Lionheart ganhou um spray. Beleza. A gente tem o bonitinho do Lionheart também. Isso foi muito chato de fazer porque tá na ordem ao contrário, olha lá. O visual dele. Temos o Lionheart. Quase um do Ibarão de Touro, mas na Armadura de Leão. Tá valendo. Não esqueci de fazer uma parada, caralho. Não passei 20 minutos ainda. Acho que... Soldier. Que é o bonitinho dele e esse spray novo que veio. Vou comprar umas skins agora que tá me faltando. Compra dos suportes. Eu não consegui o bonitinho do Xenia até ainda. Não a gente consegue. Pose de vitória do game a gente tem as três. Um minuto só uma. Visual eu só peguei uma na caixa. Não dá pra não realizar o desse. Spray a gente tona dele bonitão. Vou pegar no Shadow Play rapidão, botar pra 20 minutos e capturar os 20 minutos dobrando caixa. Pronto. Pronto. Tá passando uma porrada de lambreta aqui na rua. Não tem nem o que fazer. Tá. Acho que é isso. Abaixo eu só tenho a do Origins. Origins. Esse que é o bonitinho dele já ou não é? Sim. Tô aqui no ar. Tô aqui. Não tem nem o E-mail. Não tem nem o E-mail. Tô aqui ali embaixo, sim. O que é que a gente encaixa essas coisas aqui? Mano de vitória. Ué, ué, ué. Eu supei. O spray ainda não peguei o bonitinho dela. Tem que jogar a música. A orientação dela é tudo isso. É o Hanzo, mano. Dei duas skins. Três. Três joga no Hanzo. Três é a mesma skin. Ou seja, quando tu pega uma skin, a gente dá 150 de gold que tu ganha. De 97. Depois de vitória, não é o Hanzo. Daqui a pouco a gente vai jogar o Hanzo. O spray bonitinho ainda dele não conseguiu. Um crash. A gente conseguiu essa skin agora do espantalha dele. Essa aqui veio na caixa, o bobo da corte. E a tola eu comprei. Quando tem duas, é da mesma cor. Bonito. Uma eu comprei, a outra veio na caixa. A gente tá com o espantalha agora. Um crash merece respeito. Um crash merece respeito. Uh, brilhoso? Hahaha. A gente tem a skin bonitinho. Do spray dele. Eu vou botar a impressão dele. Comprar uma skin do Luz agora. Comprar uma skin do Luz agora. Comprar uma skin do Luz agora. Comprar uma skin do Luz. O que é? É funk. Essa aqui ela foi feita em homenagem ao Deadmau. Só que, um sapão. o jogador joaquim é mais top brasileiro jogador joaquim tem que comprar? não sei se você pega uma tiro aqui, não tem que fazer saca não vou dar 2 para correr faltando suporte agora a gente tem suporte olha ai como ele vai mano A dança dele, cara do passinho, ele é mais top né, não precisa mais, o spray dele A dança dele, a gente ainda não perdeu do bonitinho, aqui a gente já tem uma apresentação dele É, pegamos o mano dele, agora falta um O McRey só tem o vigilante dele, o certo é usar uma escura para você não ficar igual no bagalume no jogo, senão tem clica Depois de vitória a gente tem as 3 A pano dele, a gente tem bastante E o spray, a gente tem o brancete para ele A apresentação tem uns 2, duelo A deviação Amei xaropo Tem uma dela bonitinha Depois de vitória tem as 3 Vai conseguindo bastante coisa assim Aos pouco consegue Valkyria 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 Isso é coisa mais dobra Tem move balada Tem manada bacana também mesmo Sei não, o que vocês acham? Apertei SHIFT, ALT Z, ALT Z Tem entre as duas aqui A SIRGUN A SIRGUN E a DEMONIRAC Todas as duas, JUNGEN E o FUTO A GERREIRA GERREIRA BONITA A PERFECTLY PUT INTO E INTO E INTO E INTO OU Essa aqui é boa também. Olha só. Lindinha demais, né? Bravinha. Essa aqui dá mais de esperança, né? Vem o coração. Vamos fazer uma batalha no final. Ela já está no esquema. A Tia Fara a gente tem... A de Origins. E a Tia Ticcó. Pocahontas. A Duke, a Duke e tudo mais. Peraí dela, eu ainda não peguei o bonitinho. Reaper. A gente já passou pelo Reaper. A Heart a gente já passou também. Peraí dela. A orientação dele eu ainda não peguei nada. É um vídeo desse tamanho se entortando. Eu não tenho nenhuma dele. Vou esperar sair outra dele. Porque... Esses aqui... Chamam tanta coisa. A Tia Fara, ele não se immense. Poder. Temos comandante de ataque Marson. E ele... Comandos em acima. Tentação ainda não tem, o que fez a gente ver? Não tem problema. Vamos lá, vamos pegar mais em cima da Symmetra. É a Jeevan. Meu Deus, essa aqui é bonita dela pra caramba no jogo. Eu já tive essa daqui no battle. Vou pegar a Shibona aqui da Nikana dela. Meu dinheiro tá caindo, mano. Pega o flux. Spray. Opa, ela vai. Pera daí, Tom. Tablo de Army, a gente tem 3 tablo de Army. Isso aqui é tudo de caixa. A primeira que veio foi essa, do pirata, junto do Hearth Leão. Foi os dois, não é? Junto desse emote aqui dele. Opa! 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 Vou pegar essa daqui que é a gente mais gosta dela. Eu vou pegar essa aqui que eu mais gosto dela. Se pra gastar, eu vou gastar. Tem umas aqui que eu gosto pra caramba da tudomaker, mas eu vou guardar pelas umas. A Nori ainda tá poderosa A espada bonitinha dela A espada mais bonita dela É essa aí Vou aguardar um pouco Que eu já tive já Então a gente tem umas dele aqui Alguém falou uma coisa deles Esse é o mais toque dele As áreas russas a gente tem 3 Tem algumas dela Tudo na caixa Como uma montanha Que bonitinha dela O bodybuilder Chega né Zenyatta vai esperar um pouquinho Tadinha Tem umas aqui que é top de balada dele Mas só que como ele tá Um pouquinho inativo nos jogos Ele tá bem Nerfado A gente vai aguardar pra comprar dele Já no nosso A mais forte dele a gente ganha Preparando a língua Tá Vamo lá Um obrigado